ZOMBIE APOCALYPSE BATO Pai Pintenco irá ser temporadas, eu não tenho certeza Vou escolher aqui, um cado, mas recém, aliás, quase que eu vou porra aqui Porque eu quero ficar aqui em casa, mas vou renomear, quase que eu vou por Recife, Recife por Sol E aí temos só três cicatinhas tá, vou pegar essa tá aqui E bora ela sogar, que é esse aqui que a gente não gasta dinheiro tá E sem ter saca de cacara de falha, é claro Opa Bom galera se quer que eu fiz uma coisa aqui mas arrumei Eu quero que eu fiz uma coisinha pra vocês Eu criei uma comunidade gamer no fórum meio Se vocês querem participar obrigado cara Escareca e me interacente com vocês lá cara E pra começarmos bem, só vou pôr aqui as primeiras casas E aí 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 Eu não tenho nada. O nome que eu acho que eu vou pôr, porque se eu pensar o nome, eu vou pôr O, ou sim, ou sim Vai ser o nome Agora isso é esse não, acho que eu vou pôr Vou pôr Porte de Recife A gente tá começando com a sursicombomess, galera Esse é um fome em cascate aqui por cima também, tá? Eu vou pôr E aí A gente tá começando com a sursicombomess Eu vou pôr 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 Agora sim, uma prefeitura A prefeitura já se queimou pôr Cacau Um homem que mais saquei minha filha. Um homem que mais saquei minha filha. O que é que vocês estão pescando? Que se foda! Vou pegar aqui pra ver se vocês vêm passacinhos Esqueci como é que vocês vão pegar o meu action Vou pegar o seu passe para conseguir o seu método O que vocês vão pegar o seu passe? A gente vai pegar o seu passe no seu passe Bom, vamos pegar o seu passe Eu vou pegar o seu passe Então, vamos começar o seu passe Vamos sair de novo Vamos sair de novo Vamos sair de novo Hehehehe Essa área aqui galera, esquece que a prefeitura vai ser só industrial, tá? Mas eu vou porro com essa área também Deixa qualquer que faça um patinho Bom, a gente vai vincestar a varinha na casa ali na outra, tá? Tchau 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 Sabe qual a CK quer subir, KK? Tchau 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 Mas tem um banco Vai ter que ser lapicina Tiram Tchau Ocoste que ele é cássaca Um corpo que pinta Comal�� E um Yuri A gente mano Vamos abogar pacientes que terem uma telecação de polícia. É pra que saco de pouca comércio? Que galé! Só pode chegar por um passeio de dinheiro. É pra que saco de pouca comércio? É pra que saco de pouca comércio? É pra que saco de pouca comércio? Tá começamos a nossa série de simsite bem. É o que eu já não queria pro primeiro episódio. Mas temos que sofrer. É pra que saco de pouca comércio? É pra que saco de pouca comércio? Não, não, não. Você quer que os círculos se quiem com galera, A gente mais pra frente, coporraquia, e a estação que se querem. além de a gente quer o porco também, na cidade. Pô minha filha, se eu baixar os impostos, essas casas vai falir, sabia disso? A Prefeitura quer que eu baixe os impostos. Bom galera, quem participa da minha comunidade Gamer, lá na Fórum Meiros, me manda o print no Twitter assim, se eu participando, eu vou mandar a selfie aqui nos próximos vídeos para o canal, cara. E se você não me segue no Twitter, link na descrição. A Prefeitura tá maluca. E aí E aí E aí O que é isso? É 100 homens Pode ver um de boa Beleza O leite quer que aí a subida aqui Então assim a nossa casa Ai ai bom gente ai aqui em cima eu vou sair esse plac de escada Só para passar meio que ruas assim as caras Mas eu acho que aqui eu vou mais perto Só para montar um pouco caro Essa filha é com a maluca meu pai nunca me amou Me emprestado vou encarpar a vida do crime Desculpa eu quero descerrar meu pai Tá tem gente reclamando Eu recebi uma reclamação de crime por aqui gente Mas só vou confidenciar uma delegacia de polícia Ah se que o dinheiro tiver algo para eu pôr Ah Pelo menos que se aprimorei a prefeitura Só mais pouco que saia Ai eu coloco a telecação de polícia e encerro esse episódio Ah Saia já Vamos se arrancar ele aqui Droga Droga Rinta Mas vai ser o que Agora sim Então como que eu vou falar Amei É Claro Um Um Tá Que Um 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 O fato é que a viagura oficial só acontece galera. Eu espero que os outros prefecciam que as cidades que vieram aqui no próximo município. Que venha a ver a nossa galera. Vou pôr meio que rua assim e assassinar. Aí nelas. Aí eu acabei colocando caça e aqui os caras colocam comércio. Normalmente eu faço a mesma coisa. Vi, vamos lá! Criado! Assim tão moleque! сейчас vai para cima! Bom galera, o Corpo de Bombeiros se coloca no próximo episódio Vou finalizar esse episódio por aqui Se você conseguiu, não esqueça de dar o seu like nesse primeiro episódio, cara Até o próximo episódio, falou